E querendo ou não, Ju, existe uma indústria de ONG ambientalista, a gente não pode ser ingênuo de achar que esses caras que vêm da Alemanha, da Holanda, dos Estados Unidos, pra cuidar do meio ambiente aqui no Brasil, eles têm interesse só nas árvores. Óbvio que isso tem interesse comercial, que isso tem interesse no não desenvolvimento de um concorrente muito forte que é o Brasil. A gente não pode romantizar essa questão ambiental. E muita gente romantiza. Eu acho que é um erro. Eu não estou dizendo que todas as ONGs são... Não, tem umas seríssimas, desenvolveu um trabalho excepcional. E são necessárias, né? Porém, como todo setor, né, Samanta, a gente tem os bons e os segundo as intenções. Exato. Não é só no meio ambiente, mas no meio ambiente também tem, como em qualquer área, isso existe, né? Exato. E a gente acha que porque tá defendendo o meio ambiente, que é uma causa bonita, é do bem. Não. Existem os do bem que fazem um trabalho excepcional e que são extremamente necessários, porque o Estado é muito moroso. E essas organizações não governamentais, elas são fortes e elas são rápidas. Agora, no momento em que você acha que toda ONG é do bem, você acaba colocando, tirando o mérito daquelas que fazem o negócio direitinho e acreditando essas que vêm aqui por puro interesse comercial do seu país, do seu setor, que recebe muito recurso. E nós tínhamos esse movimento muito forte aqui no Brasil. пред approachoso. Primeiro. Per showburu.